Neste momento será apresentada uma dinâmica pelas mulheres agricultoras que irão apresentar alguns elementos das eferias e também produtos cultivados por elas e suas famílias. Trazendo em suas mãos frutos do seu trabalho juntamente com seus costumes e ensinamentos trazidos ou herdados por suas avós e bisavós. Este ano de 2018 foi decretado pela ONU o Ano Internacional da Mulher Trabalhadora Rural. Vocês sabiam disso? Ela cumpre um papel importantíssimo tanto para a melhoria das condições de vida da população que residem nos territórios rurais quanto para o aquecimento da economia dos nossos municípios de pequeno e grande morte. Podemos ir aguardando, olhando que vai surgir as mulheres chegando por meio deste povo trazendo em suas mãos algo que vai representar as agricultoras. prestem atenção também sobre isso Siamo perdidos, siamo perdidos, oi nostro amore Pernasenho, a mimar a mimar a bambu, A América, a América, não se há boa e vai. A América, a América, a América, a sensação. A América, a América, a América, é o nosso reino de Deus. A América, a América, a América, a América, a América, a sessions. O Senhor, o Senhor, o Senhor, onde deve ser a minha riqueza? América, 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 nossa só a nossa América, que é a minha riqueza, é um belo sonido de flor. E a América, América, nossa só a nossa América, nasce formada dai murdi e diviari, e com a indústria de nossos italianos, a minha focada, pares e cidades. América, 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 nossa América, 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 que é um belo sonido de flor. Nós queremos dizer que as mulheres seguem resistindo as dificuldades do dia a dia, graças ao movimento sindical, organização sindical, e outros movimentos sindicais e organizações, outras da nossa região. Nossa luta pela vida, neste contexto, nós reformamos nosso compromisso e lutarmos para conseguirmos a continuidade da igualdade de direitos a todas as pessoas. Vamos, então, passar para Neyles, que ela também tem algo para concluir. Enquanto eu vou falando aqui, que é uma simples representação. Algumas mulheres de alguns municípios, aqui não é só Frederico, tem outros municípios representando Iaí, Sara, Cetituna, e Frederico Espalho, que estão aqui, então, presentes. Vamos colocar a próxima música, então, para que depois a Mãe nos venha aqui, e escuta essa música. Música 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 Luz Música 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 se querem sair estão liberados agora neste momento os ídolos a gente não falou um por um porque eles for si só e cada uma faz a sua avaliação daquilo que vê aquilo que enxerga agora convido vocês pra nós fazermos um pacto de pensamento positivo é um jogral, porque nós precisamos né primeira dama com certeza sairmos muito melhor do que hoje de manhã quando nós saímos de casa nós vamos voltar pra casa lá no nosso lar, pra nossa família, nossas esposas, nossos filhos, filhas muito mais animada, começando assim uma semana com um pensamento positivo pra nos ajudar a superar algumas dificuldades que nós podemos ter então vai ser assim ó eu vou dizer uma frase e vocês todas juntas vão repetir, tá bom? eu escolho viver eu escolho o amor eu escolho o perdão eu escolho a sabedoria eu escolho a ternura eu escolho a ternura eu escolho o entendimento eu escolho o entendimento eu escolho o sorriso eu escolho a bondade eu escolho a bondade eu escolho a autoestima eu escolho a compreensão 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 Eu escolho a liberdade Eu escolho a saúde Eu escolho a alimentação saudável E eu canto uma linda canção E eu escolho cantar todos os dias Eu escolho a flor mais bela Eu sou a flor mais bela Eu escolho cuidar da natureza Eu escolho amar a Deus Eu escolho agradecer a vida E eu escolho amar a vida Muito obrigada, tenham opiniões todas Um bom dia! Tchau, 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 tchau Muita atenção Todas vimos como as mulheres partiram para a viagem Vamos ver como elas vão dar ambas da viagem Se elas se sentiram felizes Se elas tiveram surpresas Então Chamamos neste momento Uma representante Aliás, duas De Frederico Vesfalle Aplausos Na passarela Geni Vendrusco Geni Vendrusco Para o aplauso das senhoras Juliana Mazzonetto Juliana Mazzonetto Para os aplausos Transformadas Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Inaí chegando Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Patrícia Filipeto na passarela Esther Soares da Silva Desfilando E agora Caixara Rosane, Rosane nos reis na passarela, Angélica Fernandes Ferraz, Angélica Ferraz desfilando. E agora convidamos as nossas maquiadoras para a posse dos senhores e senhoras. Uhul! Vamos lá, posse! Bom, o objetivo dessa nossa viagem, dessa bela surpresa, era propiciar para que as representantes de cada município tivessem oportunidade de se embelezar ainda mais. E nós vamos ouvir cada uma como foi vivenciar essa experiência, este momento. Vamos ouvir, vamos começar pela nossa amiga aqui de Frederico. Como é que foi para a senhora ter essa oportunidade? Para mim foi uma surpresa, porque eu nem imaginava que essa concertada... com ainda mais linda! Aplausos! 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 Isso que importa Primeira dama e toda a comissão Atingimos nosso objetivo Deixar elas ainda mais felizes E queremos falar aqui com uma representante das maquiadoras Agradecer Eu sempre digo que o melhor gesto de um ser humano É a gente saber ser grato Saber agradecer Pedir é preciso Mas agradecer é a essência Então nossa gratidão E deixamos a palavra para uma das representantes Bom, primeiramente eu quero agradecer a participação de todas vocês aqui E pra mim não foi uma coisa simples Foi uma honra poder fazer a unha, a maquiagem e o cabelo dela Eu agradeço a minha manicure, minha funcionária Andressa A Lute, que é a nossa maquiadora no salão E assim ó, pra nós É como se a gente estivesse trazendo uma sensação de paz E de agradecimento Porque todo mundo tem vontade Tem tipo todo dia Poder se arrumar e se maquiar Só que todas nós temos uma Que às vezes a gente não consegue Então pra nós hoje A gente ficou muito feliz De poder maquiar elas e arrumar A gente queria trazer até um pouco mais Só que o que poupa a nós foi isso, tá? Mas muito obrigada E o dia que vocês precisarem de qualquer tipo de serviço Tem cabelo, maquiagem e unha Se vocês quiserem podem entrar em contato conosco O salão é Letícia Hairstyle Ele tá localizado na rua 21 de abril Ali no centro de Frederico A gente abriu há poucos dias Faz em torno de três meses, tá? Mas a gente se sente honrada Se um dia vocês passarem lá Só pra conhecer o espaço, tá? Muito obrigada Obrigada pelas organizadoras Por terem convidado nós A gente fica muito feliz Um ótimo dia pra vocês Todas vocês são maravilhosas A gente só engrandece um pouco mais A beleza de vocês Parabéns Fiquei aí, mulheres Queremos agradecer aqui A diretora do HDP, a Rose Que conseguiu aqui Gentilmente As nossas maquiadoras Cabelo, unha, salão E em nome da Rosângela Da Natura Nós iremos entregar um mimo Para cada uma das mulheres Que realizaram a sua viagem Então convido aqui A secretária da Educação A Silma A Sousa A Elisabeth A Mara Para que ajudem a entregar o mimo Para as nossas mulheres Que viajaram Então vamos lá A secretária Carla está aí A secretária Marta Pode vir até frente também Pode começar a entregar então Isso As meninas que viajaram Então a outra cara Aquele matéria que eu trago aqui Aquele matéria que eu trago aqui Olha que bacana Além de viajar Se maquiar Arrumar cabelo Fazer a unha Ainda ganha presentinho Que bacana, né? Foi uma experiência muito boa Então nós queremos aqui Em nome do sindicato Da EMATER Da Prefeitura Municipal Agradecer A cada uma E a cada um Que vieram aqui Nesta manhã linda De sábado Se integrar Se reunir conosco Para que realmente O nosso dia Seja muito feliz Uma salva de bolas para nós Uma salva de bolas para nós